O Douglas Fernandes foi mandado hoje para uma missão muito difícil, comer sanduíche. Ele foi provar o melhor sanduíche de pit dog da região metropolitana, premiado no festival Burger Time. Vida dura essa sua, hein Douglas? Boa noite. É, ô vida difícil, viu Carlos Magno, Fernanda, boa noite pra você. E eu estou aqui com essa preciosidade, que é o melhor sanduíche da região metropolitana de Goiânia, que é o X, sabe o quê? Espetacular de costela bovina. Uma criação do Eldorado Burger, né, que venceu esse concurso diante aí de 48 participantes, né? O que representa isso pra vocês? Isso aqui é a Maria Paixão. Representa, né, o significado é o resultado de uma luta diária, né? A gente que sonha e que faz sempre o melhor com qualidade, então é muito bacana, uma grande emoção. Acho que todos nós, não só o nosso pit dog, mas todos nós pit dogueiros somos campeões, porque estamos aqui na luta diária, fazendo o nosso melhor. Inclusive, foi um chororô ontem na entrega dos prêmios. Vou pedir o Cleito pra vir cá, porque nós vamos mostrar aqui, ao vivasso, como se faz essa iguaria, né, que agora se tornou, e o Júnior vai explicando pra gente aqui, o Júnior também, que é o esposo da Maria. Ali, o Anderson tá produzindo mais uma fornada que fala, é, como é que fala? Os olhos enchem. Mais um sanduíche, né, com o nome da fala espetacular, né, que é sanduíche costela de vaca, né, in natura, não é cozido, como vocês estão vendo ali, né. A ideia surgiu, eu e minha esposa, como é que ela é carne de osso, é mais saborosa. Então, nós preparamos ela, moemos ela, olhamos ela, tiramos o máximo de gordura possível pra dar esse resultado pra vocês aí. Olha, é um pit dog, o Carlos e Fernanda, novo, digamos assim, sete anos aqui no setor Faz Salvilo, já faz o maior sucesso e agora é uma criancinha, né, de sete anos, com uma imensa responsabilidade de manter a qualidade de gente grande. Com certeza, e nós que estamos, né, que fazemos, é família servindo família, como todos os bons pit dogs de Goiânia, hoje 90% das empresas de pit dogs são familiar, nós geramos emprego e renda, nós fomentamos a economia, estamos em trisco na cultura goianiense, fazemos parte da sua família. Agora é o seguinte, ela tá falando demais, quer tomar o meu lugar, segura aqui um pouquinho. Opa! E deixa eu pegar aqui, então. Com o maior prazer. Nossa, mas fica à vontade. Olha aqui, que delícia. Pode saborear. Nossa, é agora, hein? Prova dos 10, né, nem dos 9. Vamos lá. Aí é corajoso, mordeu-se no chão, desce na televisão, tem que abrir um bocão. Que delícia. Olha, feito com amor, com sabor, com qualidade, o que a gente faz de melhor. Acho que o principal ingrediente é esse amor, viu? Olha, pit dog, pit dog é assim, tem que comer e lambuzar, parabéns, um sabor bem diferente. É costela, não é essência. Não é essência, né? Porque agora tudo tem essência, tudo é derivado de leite, derivado... Que delícia. Segura mais um pouquinho. Agora, fica à vontade. Olha só, a gente agradece demais, participar desse festival foi um marco, né? Parabéns, a gente está muito feliz. Agradecemos aos nossos clientes pela confiança, por isso que nós estamos aqui. Que desenvoltura dela, hein, Douglas? Ela é boa de sanduíche, boa de prosa também. E o Douglas, de prosa não, né? Só de comer, né? Cânia, não, adoro falar. Você vai morrer, Douglas. Delícia, viu? Vale a pena experimentar. Quer um pedacinho aí, vocês dois, hein? Ai, que delícia, isso é bom demais. Eu tenho certeza que é gatilho para muita gente em casa. Vamos correr para o pit dog, fala para ela preparar aí a costela na chapa, porque o telespectador da Record vai encher isso aí hoje. Isso aí fica no faz-salvilho, né, o Douglas falou. Muito bom. Muito bem, acabou, Mayara? Ou vamos para lá? Vamos para lá, né? Vamos para lá, bora, partiu, partiu.